Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar um pouco a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2 terços mais 3 décimos. Eu vou apresentar duas formas de realizar esse cálculo. Uma forma rápida e uma forma detalhada. Vamos começar pela forma rápida. Eu coloco aqui um traço de fração e vou realizar algumas multiplicações. 3 vezes 10 é igual a 30, é isso que eu escrevo bem aqui. Em seguida, 2 vezes 10 é igual a 20, é isso que eu escrevo bem aqui. Eu estou adicionando frações, eu coloco o mais bem aqui. Agora, 3 vezes 3 é 9, eu coloco bem aqui e a gente segue em frente. Para continuar agora, basta repetir o 30 aqui no denominador. E 20 mais 9 é 29. Então, a gente pode dizer que 2 terços mais 3 décimos é igual a 29 e 30 avos. Então, você pode resolver assim de forma rápida e prática. Se você quiser resolver de forma mais detalhada, e lembre-se, saber mais é sempre melhor do que saber menos. Então, se você quiser saber como resolver de uma forma mais detalhada, vejamos, você pode aplicar a seguinte técnica. Você substitui essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. E esse denominador que vai ser igual para essas duas novas frações, ele pode ser utilizado como o MMC dos denominadores que a gente já tinha, no caso, 3 e 10. O MMC de 3 e 10 é igual a 30. O número 30 é um múltiplo de 3, ele é 10 vezes 3. O número 30 é um múltiplo de 10, ele é 3 vezes 10. Mais do que isso, ele é o menor número natural, que é um múltiplo do 3 e também do 10. Bom, a gente vai utilizar o número 30, bem aqui ele será o denominador das duas novas frações. Agora, veja o seguinte, o 3 para se transformar em 30 é multiplicado por 10, então, eu vou aqui em cima e multiplico por 10 também. Veja que 2 vezes 10 é igual a 20, a gente pode até dizer que 2 terços é uma fração equivalente a 20 e 30 avos. Agora, nesse caso aqui, o 10 para se transformar em 30 é multiplicado por 3, o 3 aqui vai ser multiplicado por 3 também. 3 vezes 3 é 9, a gente pode dizer que 3 décimos é uma fração equivalente a 9 e 30 avos. Então, nessa forma aqui, a gente deixa explícitas as frações aqui equivalentes às frações originais. Quando a gente vai adicionar duas frações que têm denominadores iguais, é muito fácil. Repito os denominadores e adiciono os numeradores. 20 mais 9 é 29, aqui está. E então, o resultado é claro, deveria ser o mesmo e é 29, 30 avos. E aí, você achou fácil? Se você achou fácil, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a adição de 3 quintos mais 1, 20 avos. Deixe um comentário dizendo qual técnica você utilizou e qual resultado você encontrou. Escreva o resultado na forma simplificada, na forma de fração irredutível, ok? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi feito de coração para te ajudar. Ah, o resultado dessa continha aqui, você vai poder encontrar no nosso Instagram. Exatamente. Eu vou terminar esse vídeo aqui, já vou fazer essa continha aqui e vou publicar lá no nosso Instagram, arroba matemática com o Demócrise. Então, confira. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!